E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir algo Deixa eu dar uma olhadinha, primeira pessoa, que coisa maravilhosa que é, bom GTA da Franca, deve ser fantasma Ei, que querem que... É, um remake, certo? Porque o jogo é bem legal E o negócio é o seguinte, vai assistir aqui um totalmente remasterizado Era uma missão, tá? Se eu não me engano, acho que é a primeira missão E cara, o jogo tá em primeira pessoa e os dedos, é bem legal a arma, assim, primeira pessoa Simplesmente sinistro, é o vídeo que eu... é o primeiro que eu vejo em 2020 Acho que eu não cheguei a ver, tá muito louco, então até o final Galera, eu tô fazendo uma estatua aqui, ó Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, é arroba sinatagplay Então você me segue, segue lá, beleza? Eu sempre posto... É, um... Valeu, eu sempre posto você lá no meu Instagram, beleza? Então se você quiser mais... Tá, tá na descrição como vídeo original também, beleza? E o importante que você comente no vídeo, o importante que você like, que assim você ajuda o canal Então vou mudar o play pra ver como é que tá essa maravilha É muito bom, GTA Sanders Os desesperados Não tá com aquele gráfico, como eu costumo mostrar aqui, assim Tá, o de... Mas tá legal Vamos ver Ó, CJ tá desse lado aqui, a minha câmera tá cortando ele Ó, você pode ver que ele tá bonito Tá bonito Tá bonito, João Mano, quando você vai dar-me um abraço? Quando você parar de atingir como você é o homem Você continua caindo no que você não fez, deixa eu pegar o café aqui Quando as crianças precisam escolher, eu não tenho o dinheiro Quando a gente tem a operação, eu pego a gente para o café Mas a parte em primeira pessoa Ficou muito, muito Agora você faz algo que quer fazer pra eu pôr, cara? Isso não é verdade, cara A missão, ela tem oito minutos, é rapidinha Mano, eu preciso de sua ajuda Mano, eu tô meio ocupado agora, com a família Eu não sei se os desesperados é a primeira missão do jogo Sinceramente, ó os bugs no pé do cara lá, ó Tenderização Tá dentro da casa do CJ, né? Cara, você vai olhar assim, você vai falar assim Cara, GTA 5 Tá dando uns bugs no pé Ó, vamos ver Ó, em primeira pessoa, véi Olha que louco Caraca, o pau tá quebrando Ah, os desesperados Olha lá, olha lá, olha aí Os desesperados, acho que é aquela missão quando os caras invadem, né? Praticamente a penúltima missão, olha lá Começa aquela... Tudo pegando fogo, a galera roubando E... Trocando tiro e tal Não é a primeira missão não Mas olha o gráfico como é que tá Você viu, cara? O CJ em primeira pessoa, que louco, véi Vamos ver na prática Ó, tá bonito Fala sério, tá bonito Tá muito lindo Ó, moto do policial pegando fogo O carro de policial pegando fogo É carro do jogo nem é nem instalado, mano E o carro se jogou, véi Onde que ele se jogou, homens? O quê? Oh, p***, você quer dizer Pop a questão? Bom, eu tô ok com isso Eu aprecio você perguntando minha permissão e tal Vamos ver Ah lá, em primeira pessoa, galera Ó O cara tá... Recrutando ali os... Ó Los Santos tá toda zoada, véi Aí a missão O que que significa carnales? É um palavrão? Ó lá, o CJ tá com duas Uzi na mão Duas metraca É uma Uzi, não Ah, é aquela missão que você joga fogo no hotel Ó lá, mano Olha isso, cara Que louco, véi Ó lá, ó lá Olha a mão do CJ ali Perfeita, véi Perfeito, mano Ficou muito louco Ó Por que no GTA V não tem, né Essas duas... Você poder pegar as duas pistolas assim Ou... Ou já tem, eu não sei Eu não entro no GTA Online e faz... Ó Que louco, mano Ficou muito top, véi Ficou muito top, mano Não, essa missão não é aquela que joga fogo no hotel, não Isso aí é... Olha, ele agachando, ó É realmente uma das últimas missões do jogo Olha aí, sonho Que louco Nossa, ficou muito top Quando ele toma a tira, ele dá um... Ali é o gráfico da arma, né, mano Como é que essa arma não tem GTA V? Vamos ver o proceder da missão Ah, ficou louco, véi Muito bom Cara com a... Cara com o moletom da Nike ali Vai, o cara vai colocar em... Ó, em primeira pessoa Ó, pistola 1, ó Olha isso, mano Foco, véi É a Desert, né, mano Gostava dessa arma, mano Ela quando você... Deixa ela equipada no máximo Equipada assim, né Você vai atirando muito Ela vai melhorando, né Rapaz, é dois tiros, mano Pra fazer as últimas missões É a melhor arma que tem Ó É a coisa dela Olha o moletom da Nike, mano Olha lá, hein, galera Olha lá Olha, ele pega com as duas mãos assim, ó Olha o recorde da arma, mano Olha o gatinho Ai, cara, que louco, mano Olha isso Cara, que show, mano Que show Ficou muito bom Caraca, aquele mano Caraca, o taco Olha lá Olha isso Olha que bonita Olha isso Colou A mão no CJ Ele tá meio com Muito bom Incrível Gostei O cara com o moletom da Nike É muito bom Então, galera Como vocês viram aí A missão Los Desesperados Tá com Uma modificação gráfica Tá bem melhor do que Antigamente Eu, amigo E o mais incrível de tudo Em primeira pessoa A arma Engatilhando Mano Ficou Simplesmente Sensacional Demais, mano Comenta aqui O que vocês acharam O vídeo original Também Bom E compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Galera E por assistir Até a próxima Fui Tchau Tchau